Ei, pensa aí, pensa com você, qual foi o maior erro do Atlético na temporada 2022? Você pode pensar na bola aérea, foi um erro que irritou e irritou muito, ou os gols nos começos dos tempos, né? Cara, assim, até os 15 minutos do primeiro tempo era um perigo absurdo e até os 15 minutos do segundo tempo também era um perigo muito grande. O Atlético demorava muito a entrar nos jogos, mas eu acho que nada, absolutamente nada, chegou perto da pré-temporada que o Atlético fez. Pensa comigo, cara, raciocina como foi absurda a pré-temporada que o Atlético fez. O Atlético, ano passado, optou jogar o Campeonato Paranaense com os aspirantes e deixar o elenco principal sendo trabalhado por uma comissão de Alberto Valentim, Bruno Lazzarone, enfim, Bernardo, sei lá quem estava naquela comissão, Lúcio Gonzalez estava naquela comissão. Eu ainda tinha uma esperança naquela comissão em um primeiro momento. Mas você dá para uma comissão que era no mínimo questionada. Um elenco incompleto, um elenco que estava longe de ser o elenco que terminou a temporada. Não tinha Canobi, não tinha Coelho, não tinha Vitor Roque, não tinha Fernandinho, não tinha Alex Santana. E eu não estou falando que isso era o motivo dessa comissão técnica ser limitada. Essa comissão técnica era limitada e não tinha a maioria do elenco. O treinador foi demitido, ou pediu para sair, enfim, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então tudo que foi feito foi por água abaixo. A gente não conseguiu marcar os amistosos, então o nível de competitividade que o Atlético encarou no começo de temporada foi basicamente nenhum. Então assim, o Atlético pegou a pré-temporada, amassou e jogou fora. Isso gerou consequência. Isso gerou consequência. O Atlético teve que mudar de treinador após a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, depois teve que mudar de novo. Foi um começo de temporada extremamente complicado. Um começo de temporada onde, assim, se na reta final a gente já ficou nervoso com o Atlético, no início de temporada parecia que o Atlético estava completamente perdido. No início de temporada que não tinha identidade, a gente sentia muita falta das nossas referências que saíram na mudança de temporada, né, de 2021 para 2022. Então foi uma verdadeira tragédia o início de ano do Atlético. E eu fico muito, 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 muito feliz de ver que o Atlético, ele está buscando não repetir esse erro. O Atlético, ele está buscando começar a temporada dando sequência a um trabalho. E é um trabalho que foi muito mais positivo do que o trabalho do Alberto, porque o trabalho do Alberto, ah, beleza, foi campeão. Ele treinou a final ali, mas foi campeão, chegou na final da Copa do Brasil com muitos méritos ali contra o Flamengo. Mas era um trabalho que a gente desconfiava bastante, né. Quem não tinha certeza que era um trabalho fraco, desconfiava bastante. Eu queria dar o benefício da dúvida, confesso. Mas ali na Recopa já estava muito claro que o trabalho do Alberto não ia para frente. Era um cara com as opções ali muito limitadas, né, um repertório muito limitado e um elenco muito limitado. Então, assim, você começar o ano dando sequência a um trabalho. Ah, Thiago, mas não era o Paulo Turra o técnico do ano passado, era o Filipão. Mas, velho, era o Filipão, só que quem administrava treinar era o Paulo Turra. O Paulo Turra, ele acompanhou todo o processo. E nessa configuração hierárquica, a gente tem uma boa notícia que aquele cara ali atrás, tal de Paulo Autor, ele ajudou a gente. Que foi de 2020 para 2021, sai o Paulo Autor de cena, vira apenas head coach da mesma maneira que o Filipão, ele está fazendo. E o atual treinador do rival assume. Ele tem meses muito positivos. Ele perde ali o grupo por uma falta de capacidade de gestão. O que eu acho que, até por ser mais experiente, o Paulo Turra, ele tem mais. E você também trabalhar ali com o Filipão como head coach é interessante. Então, você vai ter uma sequência de um trabalho. Ah, Thiago, mas eu não gosto dessa ideia de jogo. Eu acho que essa ideia de jogo é o que faz o Atlético ter muito dos seus problemas. Tu não gostou do jogo contra o Botafogo? Era a mesma ideia de jogo. 24 finalizações, um time que massacrou, sufocou, deixou o time adversário ali nas cordas. Tu não gostou dos confrontos contra o Palmeiras na Libertadores? Era a mesma ideia de jogo. Tu não gostou dos confrontos, sei lá, contra estudiantes e vários outros jogos na temporada? O problema não é a ideia de jogo. É como ela é executada. E eu acho que essa pré-temporada e essa manutenção de trabalho e essa evolução da equipe, ela parte muito da capacidade desse treinador, desse Paulo Turra, chegar a grupo. Fazendo isso, 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 você executa melhor a maneira de jogar. Você executa melhor esse modelo de jogo. E esse modelo de jogo também pode fazer o Atlético jogar bem. Também pode fazer o Atlético ser agradável. Também pode fazer o Atlético principalmente brigar por títulos. Então, assim, sem conclusões antes da bola rolar. Eu acho que, assim, tá ali no balaio de benefício da dúvida, né? Tá no balaio ali de coisas que podem dar certo, podem dar errado, mas também tem boas chances de dar certo. Então, a manutenção de um treinador, a manutenção de uma ideia, esse treinador trabalhar com o grupo completo, é um ponto muito, muito, muito importante. Não é um grupo que vai começar a acontecer a partir de março. É um grupo que tá aí. Ah, mas podem chegar reforços. Podem chegar, mas a base tá aí. 90% do grupo tá aí. É um grupo que vai dar sequência aos trabalhos. Cada atividade dessa precisa contar positivamente pra que esses caras estejam evoluindo de alguma maneira. Mas eles estão ali trabalhando. Eles estão ali recebendo informação. Eles estão ali recebendo orientação. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Você tem uma base mantida, né? Então, são jogadores que se conhecem mais. São jogadores adaptados ao grupo. Você não vai receber 15, 16 jogadores que vão ter que se adaptar ao grupo. Cada um vai ter uma maneira de reagir ali. Alguns jogadores mais tímidos vão demorar a se adaptar. Outros não. Você tem ali jogadores que já se conhecem. Ou então, o entrosamento fora e dentro de campo vai ser muito melhor. Porque, assim, eu lembro de um tweet do Fusqueta, no começo da temporada passada, que ele fala que não existia panelinha porque o Atlético era um grupo novo. A maioria ali não se conhecia. Agora se conhece. E eu não estou falando que é um grupo propício a fazer panelinha. Muito pelo contrário. Eu estou falando que é um grupo propício a render mais. E, cara, querendo ou não, apesar de eu gostar de ver o time de aspirantes no Campeonato Paranaense, vai ser um elenco que vai ter calendário, né? Vai ser um elenco que vai ser testado. Vai ser um elenco que vai ser validado. Vai ser um elenco que vai ter ali algum compromisso. Porque em 2022 a gente não teve. Então, assim, é uma pré-temporada que antes de começar... Mentira, ela já começou, teve ali sua primeira parte, mas, enfim, ela já parece mais organizada, ela já parece mais feita para o Atlético ter sucesso ao longo da temporada. Ela não parece feita de maneira aleatória. Em 2022 parece de maneira aleatória. Ah, mas o Paulo Torra vai cair cedo. Isso aí é outra história. Isso aí é outra história. Mas você tem ali um grupo, uma ideia, um profissional que conhece esse grupo, um profissional que domina essa ideia. Agora é encaixar as peças para que a gente veja em 2022, em 2023, o Atlético não sofrendo como sofreu em 2022. Porque o Atlético, ele não sentiu pouca falta de uma pré-temporada. Ele sentiu muita, muita, muita. Mas parece que aprendeu com... E aí